E quanto isso que já mandou? Pera aí, Alana! Alana, pera aí, velho! Géu, manda Alana! Géu! Ô Géu, manda Alana para aí! Com licença! Bora, bora! Eu só quero passar caçada com o seu dinheiro! Vai! Bora! Bora! Vai, Vitória! Baixa o joelho! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Ai... Aaaaaah! Aaaaaah! Oh meu! O que é isso? E tem que sair perdendo históricas Nossa, que boiça Você parece que é maluco Parece caralho, eu gostei Eu vou falar com a mãe do velho Eu vou lá, vou falar Ela também Eu quero ver lá e não chegar no final Eu quero ver isso e eu vou lá com isso Vamos ver se me parece uma frita Olha, deixa eu voltar aí Deixa eu voltar aí Deixa eu voltar aí Deixa eu voltar aí Deixa eu voltar rapidinho Já vai, nem chegou, já vai Cai no pé que balsa Cai no pé que balsa Bom, já eu na minha vez Eu não quero andar, eu quero treinar Eu sou depois de Tailândia Eu fico assim mesmo Eu vou cair Eu vou dar um portão Vai atrapalha, tem que dar um portão ali Poxa, vai dar um portão no chão aí Vai ter um portão ali na vida Na verdade você está atrapalhando Vai, vai ter que estar atrapalhando Sobe Ele está atrapalhando aí Eu vou te dar um portão ali 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 Todo medicamento deve ser mantido Quando o canso das crianças É ae 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 É, é É É Aí Hay É É Música Calma! Est implications for sports overt colisca No 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 no! Ok! Borges! B or B, they say it to be flexible Toежie and to stay in safe self Brain boost We're not getting scared Não faço minha filha! Não sei o que é a filha, é a filha de espaços. Ah, eu estou aqui! Ah, eu estou aqui! Eu vou colocar o outro que daqui eu falo. Agora é o que é difícil! Que não vale dar rápido! Que não pode pisar mais a gente! Olha, todos os filhos! Nem pode atravassar! Que é atravassar perto! A gente vai lá! Ah, parceiro! Não pode pisar mais a gente! Ah, não! O paletro não pode! Ah, o paletro não pode ficar! Ah, que difícil! Olha! A gente não pode pisar nesses coxões pretos! A gente só pode pisar no ar amarelo! É fácil! É fácil! Agora nenhuma! Ah, pegou a mão do céu! É o que é isso? Fiz um! Cabe o braço! Ah! O que é o desafio que tem? Desafio no portal! Quando você vem atacar, Seu cara! Levanta! Traga a sua cara! Para não se enrolar! Ah! Agora sim, né? Fica falando aqui! É lá que está chorando! Ah, é o que é que é o rio! Uuuuh! Desce daí! Ah! Igual o rio, né? Ah! Igual o rio, né? Ah! 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 Ah-e-nós! Ah-eh-ah! Ah-eh-ah! Vamos lá para trás, vamos lá para trás, calma Um, dois, três, vim lá Eu falei é isso, você adorou, você é muito forte Eu falei que ela é muito forte, corre a pôr Eu falei que ela é muito forte, corre a pôr Mãe, você caiu Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Pisa Caiu 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 Então, caramba vítor fast Caiu Caic free Caiu 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 Não, 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 não é? Vamos fazer outra coisa? Não, não. Ah, tu acha que eu não paguei? Não, não, não. Tá errado, cadê o lado? Não, não. Sai na frente. Vem. A gente vai lá mais, mais. A gente vai lá mais. Vem. A gente vai lá mais. Vem. Vai lá mais. Mais ré, mais ré, mais ré. Vem. Tem gente, preparais. Em essa lancheiro. Velocidade. Vem. Minha velocidade. P desculpe. Bora, Caíza. Vem, senhor. Vai lá. amounteceram. Não é? Difícil, né? Bora! Vou fazer outro desafio rápido. Rapido. Vai ficar ali fora. Pra que nós fizemos uma anarela. É muito fácil, eu tô aqui! Oi! Só mais 10! Só pode pegar uma barriga! Não! Ah, vai vir aqui! Vem! Ai! 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 Se for vocês aí, vocês é a brincadeira aqui! Já falta a barriga! Olha! Aqui vai! Olha! E aí Vamos lá! Quando a barriga, você vai vir aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você vai vir aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.